Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBA e Diretor da Iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos de interesse para as pequenas e médias empresas. Hoje temos connosco Sofia Martins, com formação em marketing, empreendedorismo e gestão e uma vasta experiência na gestão de marcas, inovação e investigação na área corporativa de grande consumo, tendo também criado e desenvolvido os seus próprios negócios e tem acompanhado várias empresas e startups a largarem os seus negócios via outras oportunidades de negócio. Uma das suas áreas de especialização é a área de canais digitais, de comunicação digital. Sofia, em primeiro lugar, muito obrigado uma vez mais por participares no podcast do Voice Leadership e hoje temos como tema principal a comunicação digital. O que é que é comunicação digital ao final de contas? A comunicação digital parece-se algo cabeludo muitas vezes por causa da palavra digital, não é? Temos de desmistificar aqui um bocadinho o que é que é a palavra digital. O digital vem-nos aqui revolucionar completamente a forma como nós chegamos às pessoas e por isso chegar às pessoas através da internet, através dos meios que estão online é crítico neste momento e também muito mais acessível, digamos assim. Ou seja, o esforço que temos que fazer para fazermos uma comunicação digital acaba por ser muitas vezes menor do que outros meios de comunicação onde precisamos de um investimento maior e recursos maiores também para investir. E por isso a comunicação digital para pequenos negócios acaba por ser crítica, não é? Crítica para quê? Para nos darmos a conhecer, para saber que existimos, não é? Para mostrarmos aos nossos clientes e potenciais clientes o que é que oferecemos, não é? E por isso é algo que temos que começar a trabalhar de uma forma mais efetiva para conseguir também ter aqui um retorno maior. Quando falamos de comunicação digital, estamos a falar que tipo de canais? Que canais é que se inclui neste termo de comunicação digital? Comunicação digital inclui os canais diretos que podem ser nossos, não é? O nosso próprio site, por exemplo, ou alguma plataforma que nós temos disponível para clientes. Depende um bocadinho se estamos a falar de produtos ou serviços. Mas também outros canais e outras plataformas que no fundo chegam a um grande número de pessoas, não é? E aqui entramos em plataformas que quase todos nós conhecemos, como o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, que acaba por ser aqui muito também para profissionais, o YouTube. Ou seja, há uma série de plataformas, estas são algumas das mais conhecidas, não é? Onde podemos aqui marcar uma presença. Quando pensamos em plataformas, não temos que estar em todas, óbvio. Depois há aqui algo que cada uma ou cada empresa pode escolher aquelas que são mais relevantes para si. Temos é que pensar como um todo, pensar 360 graus. Ou seja, quando estamos, estamos sempre com a mesma mensagem e com a mesma... O que significa 360 graus? Eu imagino que não seja fácil escolher os canais, até porque os recursos são limitados. Tens alguma ideia sobre qual é que é a melhor abordagem para o marketing digital, sabendo que temos que escolher as plataformas e sabendo que temos que ter esta abordagem de 360. Explica-me um pouco sobre o que é que isso significa. Eu acho que aqui a base é, no fundo, nós definirmos uma mensagem. Ou seja, o que é que queremos passar para o nosso cliente, ou potencial cliente, não é? Porque as plataformas também têm diferentes fins, não é? Há plataformas que são boas para angariar novos clientes, não é? Porque têm muitas pessoas diferentes que podem estar em contato com os nossos conteúdos. E há outras que são melhores para consolidar a comunicação, no fundo, e fazer a venda daquilo que nós queremos vender, seja produto ou serviço. Quando falo 360, falo em que nós não temos que ter sempre em conta ter estas duas fases. Uma em que angariamos clientes e nos damos a conhecer, e outra em que fazemos a retenção e a venda. E por isso, quando falamos, temos que falar a mesma mensagem, não é? Com nuances diferentes, nos diferentes canais. E por isso aqui é a consistência, é, no fundo, a chave do sucesso. É nós conseguimos ter uma comunicação consistente com o nosso objetivo, mas depois ajustada ao canal onde estamos. E como é que nós podemos garantir essa consistência e, ao mesmo tempo, essa adaptação? Eu agora ponho-me no papel de uma PME. Eu não tenho nenhum diretor de marketing, especialista em canais digitais. Portanto, qual é que é a melhor abordagem para garantir essa consistência e, ao mesmo tempo, sabendo que tenho que ter uma adaptação, um ajuste aos diferentes canais de comunicação? Acho que aqui é pensarmos naquilo que queremos comunicar. Qual é a estratégia que nós queremos comunicar, não é? É definir que é uma estratégia que deve estar centrada aqui no cliente, naquilo que podemos oferecer ao cliente, trabalhar o benefício e depois em trazer valor ao cliente, não é? O que é que nós fazemos diferente, não é? E por isso, primeiro, temos que começar por identificar estes fatores. Identificar qual é a nossa estratégia em termos de negócio, qual é o nosso objetivo e depois quais são os benefícios que vamos comunicar ou o valor que vamos trazer ao cliente, não é? Que vamos comunicar. E depois, como tudo, é planear, não é? O sucesso, normalmente, de uma comunicação efetiva e consistente é planear. E que aspecto? O que é que significa planear quando falamos de marketing digital e destes canais? É, no fundo, pensarmos com alguma antecedência aquilo que queremos comunicar. E se não o fazemos, ou seja, se neste momento estamos a fazê-lo de uma forma muito orgânica, não é? Temos algo novo, vamos para os mais e vamos divulgar. Quase que parece quase uma obrigação, não é? Que temos que ir, ah, tem que ir ao Facebook ou ao Instagram ou tem que ir partilhar conteúdo porque tem que ser. Temos que pensar um bocadinho ao contrário. Temos que pensar, no fundo, para que é que as ferramentas servem, não é? E pôr as ferramentas a trabalhar para nós. E nós é que controlamos a mensagem que queremos passar. E por isso é começar exatamente por definir essa mensagem, por definir esse conteúdo, esse valor que queremos trazer e depois planear nem que comecemos a fazê-lo ao mês, não é? O que é que queremos fazer durante este mês, não é? E depois alargar para o trimestre, quando nos sentirmos mais confortáveis e a mensagem estiver a passar. E depois alargarmos para o semestre e depois alargarmos para o ano. E quando dermos conta já conseguimos ter um planeamento mais consistente e começar a trabalhar com um bocadinho mais de antecedência. Senhor, diz-me uma coisa. Que plataformas é que uma PME deveria prelegiar? Existe algum critério de escolha do canal, de acordo com a sua indústria, o seu produto? Qual é que é a estratégia que tu sugeres ou aconselhas? Eu acho que aqui é importante termos algum contacto um pouco em todas as plataformas principais. Eu acabei por referir aqui algumas, não é? Porque tem muitos utilizadores e no fundo podemos estar ali no fundo cativar potenciais clientes, não é? Seja para produto ou serviço, mas depois aqui uma diferença que pode existir é se trabalhamos mais diretamente com empresas, não é? Com empresas ou com o consumidor final. E aí há plataformas, por exemplo, o LinkedIn acaba por ser uma plataforma mais privilegiada para uma relação direta com empresas e mesmo seja a engariação de contatos e que reage bastante bem. O Facebook e o Instagram acabam por ser mais para consumidor final, não é? Mas temos de nos lembrar que no final quase toda a gente está no Facebook e no Instagram. Por isso eles também lá vão, se calhar com outra capa como consumidor final, mas também estão lá. Por isso é um bocadinho semear de um lado e depois tentar colher do outro, não é? No fundo mostrar que existimos em plataformas de angariação como o Facebook e o Instagram, mas depois consolidar a relação e criar aqui uma estrutura um bocadinho mais personalizada com o LinkedIn, por exemplo. O YouTube também é uma excelente plataforma aqui para conteúdos mais visuais, para tutoriais, para demonstrações de produtos, vídeos, que neste momento pode funcionar para serviços e para produtos. É uma forma também de nós conseguirmos ir estimulando aqui uma relação mais direta em que a pessoa vê uma cara, não é? Temos de nos lembrar aqui também o vídeo, ou seja, o vídeo em si ganha uma projeção muito grande e hoje em dia as pessoas reagem muito mais a vídeos. Pensarmos nos Reels que estão neste momento sempre em todas as plataformas, principalmente no Facebook e Instagram, é onde as pessoas se sentem mais atraídas e têm um apelo muito grande. Por isso, os vídeos é algo que também devemos pensar bem e fazer parte integral da nossa comunicação. Muito bem. Mais alguma recomendação? Ou seja, pensando que eu estou nesta fase, no início da minha jornada nos canais de marketing digital, o que é que achas que eu deveria começar a fazer? Quais é que seriam os primeiros passos a dar? Então, para começar a ter aqui uma comunicação consistente, o importante é identificar aqui primeiro os temas e os tópicos que são relevantes para o nosso público-alvo, ou seja, para o nosso cliente. E, no fundo, tentar alinhá-los com os nossos objetivos como empresa, não é? E voltamos a fazer um mapeamento, digamos assim, daquilo que são os objetivos do negócio e depois quais são os temas e os tópicos que são importantes para os nossos clientes, não é? Depois, começarmos a olhar para um calendário, não é? Pode ser até semanal. Se neste momento não tivermos uma base, se tivermos uma base muito genérica e que vamos, no fundo, trabalhando de uma forma mais impulsiva, podemos começar à semana, vamos planear à semana, não é? E definir um dia em que, no fundo, vamos fazer esse planeamento. Todas estas plataformas já permitem fazer agendamentos, por exemplo, é uma coisa muito simples, mas que nos liberta tempo, não é? Não temos que estar todos os dias lá, é um bocadinho o receio de muitos de nós, é muitas vezes eu tenho que estar todos os dias e não posso sair dali. Não, elas permitem fazer agendamentos das suas publicações e, por isso, nós podemos planear com a antecedência, com aquela que conseguirmos, nem que seja de um dia para o outro, mas não temos que ter aquele stress de estar sempre a preparar alguma coisa, porque todos os dias tem que pôr. Todos os dias estar a preparar, todos os dias tem que colocar, não é? Exatamente. E, por isso, ter esta antecedência ajuda, no fundo, a dar-nos alguma tranquilidade e segurança de que as coisas vão rolando, mesmo que eu não esteja ali todos os dias, não é? E depois é, no fundo, também criar aqui uma dinâmica de resposta, não é? É, no fundo, acompanhar aquilo que as pessoas vão perguntando, aquilo que as pessoas vão comentando e esta dinâmica vai-nos depois trazendo, se calhar, novos contactos, vai-nos trazendo aqui potenciais clientes e vão ganhando entusiasmo e vão, no fundo, começando a alargar o planeamento, começando a alargar os temas e os tópicos e, assim, vão começando, a trabalhar isto de uma forma um bocadinho diferente. Perfeito. Sim, só para resumir aquilo que aprendi nesta nossa sessão. Então, comunicação digital, marketing digital, tem, naturalmente, um impacto muito grande porque pode, potencialmente, reduzir o esforço que temos para chegar a mais pessoas, a mais clientes e, naturalmente, para as PMEs ainda mais, porque têm recursos relativamente limitados, não pode ter uma equipa de vendas de 300 pessoas e esta pode ser uma forma muito inteligente de chegar a um grupo, o universo maior de clientes. Para nos ajudarmos a conhecer, demonstrar que existimos, o que é que oferecemos, qual é a nossa proposta de valor. Existem diferentes canais, desde o nosso site a outras plataformas de comunicação com os nossos parceiros e clientes, redes sociais, falaste de várias, o YouTube, o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, existem, naturalmente, outras mais, estas são, talvez, as mais conhecidas. Não precisando de estar em todas, é importante que nós consigamos, em primeiro lugar, definir a mensagem-chave que queremos passar a este target e também a reconhecer que cada um destes canais pode ter finalidades diferentes. Exato. Pode ser mais para dar-nos a conhecer, o chamado awareness, pode ser para vender diretamente o produto ou para consolidar, barra, reter e fidelizar os nossos clientes. Uma mensagem, eu acho que muito importante, que tu partilhaste várias vezes, é a importância da consistência, da mensagem e da presença, sendo que é fundamental que esta mensagem seja ajustada também aos diferentes canais de comunicação. Lembrando sempre que, para começar, temos que clarificar quais é que são os benefícios, o que é que estamos a oferecer de proposta de valor ao nosso cliente, ou pelo menos à nossa audiência. Exatamente. Nunca esquecendo a importância também de ir posicionando com conteúdos que nos permitem destacar também dos nossos concorrentes. Às vezes não é só o produto, tem a ver com a própria cultura de empresa, os princípios de empresa, outras coisas que vão para além do produto ou do serviço. Exatamente. Planeamento muito importante, eu acho que deste aqui algumas dicas e alguns lembretos importantes. Defini bem a mensagem, naturalmente, começar talvez de forma menos ambiciosa, mais uma vez mais, como disseste, consistente. E lembrando que os canais também podem ter targets diferentes. Para empresas que trabalham o B2B ou trabalham mais o mercado corporativo, talvez o LinkedIn seja um canal interessante. Para indivíduos, Facebook, Instagram, não esquecendo que todos estão praticamente em todas as plataformas de uma forma mais ou menos consistente. Recordar uma vez mais, os conteúdos têm de ser relevantes. Lembrares também que a questão do YouTube é um excelente canal de demonstração de produto, porque os vídeos têm uma reação junto do cliente muito rápida, muito mais poderosa. Estes vídeos, eu acho que cada vez mais existem plataformas e recursos que podem até elaborar alguns destes vídeos de forma automática. A inteligência artificial vem ajudar muito. E sem custos, exatamente. Sem absolutamente custos nenhum. A inteligência artificial, aqui só complementando, Pedro, veio dar aqui uma grande ajuda a toda a parte de criação de conteúdos. Por isso é uma ferramenta base, eu própria uso imenso, mas que ajuda bastante. Ou seja, não temos que estar a reinventar a roda e podemos simplesmente pedir ajuda. Óbvio que depois temos que rever e trabalhar e ajustar, não é? Mas é um grande parceiro aqui que pode ajudar a trabalhar esta parte de conteúdo. Quer do ponto de vista de rapidez, quer do ponto de vista de custo. Claramente, claramente. Porque a maioria tem opções gratuitas e por isso é um bocadinho aproveitar os benefícios que ela nos vem trazer. Nós tivemos um podcast há umas semanas atrás sobre a inteligência artificial e de facto hoje existem inúmeros canais e plataformas gratuitas para produzir vídeos em poucos segundos, em poucos minutos, com o nível de qualidade de assustador. E para uma pequena e média empresa que tem poucos recursos, esta é também uma oportunidade. Claro, o telemóvel, ou seja, faz-se maravilhas com o telemóvel, faz-se imensos vídeos. E por isso é aproveitar. Queria só aqui realçar dois pontos, Pedro. A questão também de... Muitas vezes temos o medo da exposição, ou seja, muitas vezes os fundadores e as pessoas envolvidas da empresa acabam por não se querer expor, digamos assim, nas redes sociais. Mas os consumidores ou potenciais consumidores gostam de saber quem está por trás, não é? E aqui é outro ponto também que devemos realçar, é criar a nossa história e fazer a ligação à empresa. É um ponto que muitas vezes é um mito que nós temos na nossa cabeça, ou seja, esta exposição vai-nos trazer apenas malefícios, mas não, muitas vezes traz benefícios e acaba por fidelizar e criar aqui uma relação diferente com os clientes. Por isso também fundadores, diretores, ou seja, esta exposição normalmente acaba por trazer mais malefícios do que questões negativas, digamos assim. Outro ponto era aqui na questão dos conteúdos, desde que comecemos a ter consistência, não temos que começar logo a investir extra, digamos assim. Todas estas plataformas vivem do investimento que nós fazemos, não é? Mas a base não tem investimento extra, por isso nós todos podemos criar uma conta no Facebook, uma conta no Instagram e começar a fazer publicações e a postar sem custos extra, não é? Quando acharmos que é o momento, ou quando acharmos que queremos angariar clientes ao vender, aí podemos investir. Mas podemos fazer muito também sem investir. Não é? E isso é um ponto crítico que... O importante é começar. É começar. E é começar de forma consistente, como tinhas dito. Exatamente. Sofia, muitíssimo obrigado uma vez mais e espero-te ver em breve. Muito obrigado. Obrigada, eu.